Música Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre direitos humanos. Comigo no estúdio está o professor Luiz Fernando Serri com doutorado na área de História e que é um dos nossos mais constantes entrevistados justamente pela sua bagagem e disponibilidade em participar de programas de TV. Professor, obrigado pela sua presença aqui, eu sei que sua agenda anda muito ocupada. Olá Ney, olá telespectadores, é um grande prazer estar aqui neste momento novamente. Eu acho que sempre que a gente topa participar de um programa como esse, a gente incentiva uma arte que está em falta muito nos nossos dias, que é a arte do diálogo. Então, estamos aí. Obrigado novamente. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Então, o tema de hoje, direitos humanos. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está Luiz Fernando Serri, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa no curso de História com doutorado na área. Professor, eu gostaria de começar o nosso programa de hoje primeiro traçando uma definição. O que pode ser classificado como um direito humano? Para que daí na sequência a gente fale um pouco da história dos direitos humanos. Olha, hoje nós vivemos numa situação, os direitos humanos, desde que eles apareceram juridicamente como uma declaração de um Estado Nacional, eles já estão com uma história de mais de 200 anos. Então, nessa história, muita coisa foi mudando. Hoje, nós podemos considerar que os direitos humanos são muito amplos. Eles vão desde o direito, por exemplo, à propriedade, o direito a ir e vir, o direito à inviolabilidade do domicílio, que são direitos civis fundamentais, até direitos difusos, que são, por exemplo, o direito do consumidor, o direito a um meio ambiente que seja saudável e equilibrado, não só para os seres humanos, mas também para o restante da criação, para os animais, para as plantas, etc. Porque até ultrapassa a noção de humano, porque o ser humano necessita estar em equilíbrio com o meio em que ele está. Então, são chamados direitos difusos. Direitos que têm a ver com, por exemplo, o relacionamento entre pessoas. No começo, se pensava nos direitos humanos como uma decorrência da relação das pessoas com o Estado. Depois, se pensou também das pessoas em relação às suas condições econômicas. Hoje, se pensa nos direitos humanos também numa perspectiva das relações entre as pessoas. Então, ter direito, por exemplo, a não ser perseguido, a não sofrer discriminação por várias condições que eu não escolhi. Cor da pele, cor dos olhos, orientação sexual. Isso tudo envolve os direitos humanos. Então, os direitos humanos, eles se expandem sempre em busca da melhor condição possível para a humanidade. Acho que a gente não consegue diferenciar direitos humanos ou separar direitos humanos de humanismo. Então, sempre que a gente está buscando a melhoria para a sociedade e para os indivíduos, a gente está falando de alguma forma em direitos humanos. Quando o senhor fala em direitos civis, a gente tem que se reportar, obrigatoriamente, para o século XVIII, com duas grandes revoluções em lados diferentes do Oceano Atlântico. Então, nós temos a Revolução Americana em 1776. Eu acho que é um marco, sim, dos direitos civis. E temos a Revolução Francesa em 1789. Essas duas revoluções, com a defesa de seus conceitos, literalmente mudaram a história no que tange a direitos fundamentais? Com certeza. Elas são o coroamento de um processo que, de certa forma, começa bastante antes e vem engatinhando. Nós temos registros, desde a época da história antiga, de algumas legislações que reconheciam determinados direitos baseados na condição humana generalizada. Então, por exemplo, o cilindro de Ciro, ainda na escrita cuneiforme, lá na civilização persa, centenas de anos antes de Cristo, reconhecia determinadas condições que eram fundamentais para o povo, para o império, para aquela civilização. O próprio cristianismo, ele traz a ideia de que todos são filhos de Deus, então, de alguma forma, ele reconhece uma humanidade fundamental inerente a todas as pessoas. E aí você vai ter alguma coisa sobre o direito natural na Idade Média. Então, na Idade Média, as pessoas geralmente associam como Idade das Trevas. Eu acho que a Idade das Trevas a gente tem em todos os períodos da história. A Idade Média não é diferente. Ela tem as suas trevas, mas também tem as suas luzes. Então, em vários momentos da Idade Média, a igreja, a própria sociedade civil, a intelectualidade, o clero, em vários momentos ela vai lutar para o estabelecimento ou o restabelecimento da dignidade humana em si. Isso também aparece. Mas é uma coisa que ainda está um pouco diluída, ela é pontual, ela acontece em determinados períodos, ela está um pouco solta. Na Inglaterra, você tem dois grandes precedentes, que é muito interessante, que a primeira grande revolução que você mencionou é uma revolução que acontece nos Estados Unidos, que é a colônia inglesa, contra, portanto, a Inglaterra. Mas é na Inglaterra que surgem duas situações fundamentais que, de certa forma, vão ser precedentes da Revolução Americana. Você tem a Carta Magna, no século XIII, em que um levante, uma organização da nobreza, de parte da sociedade mais ampla que a própria nobreza, consegue estabelecer limites para o rei. Então, o rei deixa de ser aquela pessoa que pode tudo, ele seria, então, uma espécie de super-humano que pode tudo e todo mundo pode menos do que ele. Lógico que aí não é ainda uma declaração de direitos humanos, não existe aí o conceito de direitos humanos nesse momento ainda, mas eu tenho um processo pelo qual a sociedade civil limita o poder do rei, que naquele momento é o Estado. Quer dizer, hoje o Estado é uma coisa muito mais complicada, envolve o judiciário, executivo, juiz, ministério público, presidente, um monte de coisa. Naquela época, não. Naquela época, a coisa era mais simples. O próprio rei, quando ele tinha uma condição de muito poder acumulado nas suas mãos, ele representava o Estado. Então, quando a sociedade civil, com a Carta Magna, lá na Inglaterra, consegue limitar o poder do rei, eu tenho um primeiro, vamos dizer assim, um primeiro ascendimento da possibilidade do direito humano. E um outro precedente fundamental para a Revolução Americana é a própria Revolução Inglesa, que acontece um século antes. Então, ali no século XVII ainda, os ingleses vão se revoltar contra o absolutismo. Quer dizer, nós temos um período medieval na Inglaterra em que eu tenho esse poder um pouco mais dividido com os senhores feudais, com os senhores da guerra, regionais, etc. Estabelece uma relação de suzerania e vassalagem e o rei tem um poder um pouco mais limitado. Mas, lá para o final do século XV, nós estamos entrando num processo em toda a Europa em que o poder se concentra muito em torno do rei. Com o final da Idade Média, com o início da Idade Moderna, o surgimento do capitalismo, o surgimento de uma nova classe social, isso reacomoda a sociedade, reacomoda o poder de tal forma que o modelo que surge para a maior parte dos estados ali são os estados absolutistas, em que o poder se concentra bastante no rei. E, embora a gente conheça muito a Revolução Francesa, que é o clássico que todo mundo ouve falar, todo mundo lembra da escola, a primeira grande revolução burguesa que limita o poder do rei de forma significativa é a Revolução Inglesa. Então, você vai ter diversos momentos, diversas fases dessa Revolução Inglesa, mas, basicamente, o que ela estabelece é o seguinte, nós não somos escravos, nós, ingleses, não somos escravos, nós somos ingleses nascidos livres. Isso significa o quê? Que nós temos uma dignidade humana fundamental que o rei não pode simplesmente tirar porque ele quer. Por exemplo, é nesse momento que surge, nos tempos modernos, a ideia de habeas corpus, porque o rei manda prender, manda soltar, manda matar, só não manda ressuscitar porque não pode, mas o rei podia tudo. Na Revolução Inglesa, por exemplo, um dos saldos que essa revolução tem é a criação do habeas corpus. O rei manda prender e você cria outras autoridades que têm a condição de questionar o rei e mandar soltar. O habeas corpus, basicamente, é isso. É evitar que alguém seja preso, seja privado da sua liberdade, seja privado do seu direito de ir e vir, que depois se constitui como um direito civil fundamental, por conta da arbitrariedade, do poder, da vontade absoluta do rei. Então, a Revolução Inglesa tem esse grande precedente. E é muito interessante que a Revolução Americana, que vai levar à independência dos Estados Unidos, das três colônias, naquele momento era só uma franja, não era todo o território que a gente conhece hoje como os Estados Unidos, é interessante que essa revolução seja feita contra esse país, na verdade, os Estados Unidos era colônia da Inglaterra, e, portanto, isso podia pensar como um mesmo país, mas a colônia se revolta contra a metrópole, onde se estabeleceram essas primeiras bases da liberdade, da possibilidade da sociedade se organizar para benefício de todos, e não para benefício do rei, da nobreza, etc. E a coisa na história, geralmente, ela vai por aí. Não é raro que o opressor crie, em termos de pensamento, as armas para aquelas pessoas ou para aqueles povos que são oprimidos construírem a sua liberdade. Então, a difusão dessas ideias de liberdade, que são... o iluminismo é um movimento generalizado, mas ele tem várias tendências. A tendência inglesa é uma perspectiva. É interessante que esse pensamento, quer dizer, a construção desse pensamento do ministro inglês, também com o francês, lógico, vá acabar contribuindo para a Revolução Americana contra a própria Inglaterra. Então, a Revolução Americana é um grande marco porque ela é a primeira vez na história que um povo... Na primeira vez na história, sempre é complicado de falar, porque sempre tem algum precedente e tal, mas, vamos dizer assim, em termos de proporção, em termos do impacto que isso tem na história, é o primeiro momento em que eu tenho uma... não só uma independência, quer dizer, um povo se reúne para afirmar sua soberania, para afirmar sua vontade, para se separar da monarquia da qual ele era vinculado e para estabelecer uma república. Então, são duas coisas que são fundamentais. Romper o poder do rei, porque eu consigo estabelecer uma independência, eu separo o meu território do rei ou da monarquia que considerava todos os territórios de propriedade, de certa forma, do rei. Então, eu faço essa limitação do poder do rei e eu não crio a monarquia. No Brasil foi assim, né? Eu me separo da monarquia portuguesa e crio a monarquia aqui. E os Estados Unidos, eles fazem uma coisa que é radicalmente nova, que é um grande país, uma grande quantidade de pessoas que faz uma revolução e cria uma república. E nessa república, ela se estabelece uma constituição, quer dizer, ela surge a partir da ideia de que é necessário ter uma lei a qual todos têm que obedecer e ninguém é diferente, todo mundo é igual perante a lei, porque na monarquia, não é uma monarquia absolutista, não. O rei é diferente, a lei vale diferente para o rei, a lei vale diferente para o nobre, ela vale diferente para o burguês, para o pobre e para o escravo. Então, a primeira coisa que o juiz faz quando vai te julgar no Estado absolutista, você fala assim, mas quem é você? De que gente você é? De que família você é? Alguma coisa que, de vez em quando, você tem alguns ecos aí que a gente vê na nossa sociedade brasileira, né? Porque eu vou te tratar diferente dependendo de quem você é. Isso é um resquício da monarquia, principalmente da monarquia absolutista. E quando se funda os Estados Unidos, a fundação desse país é a seguinte, nós o povo, é assim que começa a Constituição norte-americana. Ou seja, a soberania não é mais a soberania do rei, é a soberania popular. Então, todo poder que se exerce em uma república decorre da autorização do povo, ou seja, o povo elege, o povo autoriza, o povo permite, o povo vota, através disso eu crio um poder e a partir desse poder, então, eu começo a organizar a sociedade. Isso é fundamental para os direitos humanos, porque estabelece essa ideia de que todos são iguais perante a lei e, portanto, não se trata de existir nenhum tratamento discriminatório. Lógico, aí vai ter um outro problema que a gente tem que discutir também, que é o fato de que essa república, essa primeira república, que é exemplo para os povos, que é exemplo, por exemplo, para a inconfidência mineira no Brasil, essa república é uma república escavocrata. Então, aí você tem uma limitação. Para a gente, hoje, parece contraditório. Na época, fazia sentido. Agora, no nosso juízo, hoje, a gente já percebe as limitações dessa igualdade, dessa liberdade. Por isso que é um precedente importante a Revolução Americana para os direitos humanos, mas não chega a ser assim, olha, aí surgem os direitos humanos, porque ainda você tem dois tipos de pessoas numa república. Você tem o sujeito que é cidadão e o sujeito que é escravo, que não tem direito nenhum. Eu não quero interrompê-lo, mas apenas para aproveitar um gancho, foi ótimo o senhor citar que realmente eles eram escravocratas, ainda em 1776. Isso só vai acabar com Abraham Lincoln, se eu não me engano. Mas, o que eu... Acabar de vez, eu falo, né? E o que eu gostaria de ver com o senhor é o seguinte, a gente falou em direitos civis, e eu relaciono muito a Revolução Americana com os direitos civis, não necessariamente com aquilo que se entende hoje como direitos humanos, mas eles estão intimamente ligados. No caso da Revolução Francesa, o senhor falou daí da diferença, por exemplo, entre os brancos e os negros, no caso dos Estados Unidos. Embora não fosse só essa a diferença, obviamente, mas eu já usou uma outra palavra, agora há poucos instantes atrás, cidadão. Se eu não me engano, a declaração que surge um pouco tempo depois, com a Revolução de 1789 na França, particularmente em Paris, nós temos a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Existe uma diferença que, por ser uma revolução burguesa, eu acredito, esteja ligada ao poder econômico, necessariamente. Então, as pessoas continuam sendo diferentes por conta de suas posses. Ou eu estou errado. Ou seja, por mais que essas duas revoluções sejam importantes, elas não consideram todos os seres humanos iguais ainda, apesar da República já ser um grande avanço nesse sentido. Exato. É interessante a gente pensar por que a declaração que marca a Revolução Francesa, que é a Declaração dos Direitos Universais, do homem e do cidadão, porque ela não para em homem, ela continua em cidadão. Exatamente porque você está apontando que são duas categorias de direitos, que são os direitos civis e os direitos políticos. Então, a Revolução Francesa, ela estabelece uma declaração dos direitos do homem, e aí ela está querendo dizer o gênero humano, mas aí entra um outro fator, porque as mulheres também passavam por um processo de opressão. Então, a gente vai percebendo na história como que nós temos um padrão e na história vários avanços eles são. A gente percebe a limitação a partir do que nós pensamos hoje, mas a gente tem que pensar um pouco com a cabeça da época. Eles não estão pensando lá no século, no comecinho do século, final do século XVII, começo do século, desculpe, final do século XVIII, começo do século XIX, eles não estão pensando em emancipação feminina ainda, que é uma coisa que vai surgir no final do século XIX, começo do século XX, a discussão. Eles estão pensando como que a gente se livra do absolutismo, do autoritarismo monárquico. Eles estão em uma outra etapa, em uma outra fase da discussão. Mas a reflexão que vai surgir ali é a seguinte, a Revolução, ela generaliza os direitos civis. O que é o direito civil? Direito civil, a gente costuma chamar de direito negativo, que é o Estado não pode, o Estado não pode, isso não pode, aquilo. Na monarquia, de certa forma, é lógico que os reis e rainhas vão tentar limitar isso, porque isso acaba gerando um certo problema de popularidade, instabilidade, etc. Mas o rei é dono da vida e da morte das pessoas. É lógico, estou falando do absolutismo. Depois, quando eu passo a ter monarquias constitucionais, isso muda um pouco. Então, de certa forma, se o rei determina que a minha casa seja invadida e minha esposa seja levada, determinou, acabou. Eu não tenho direito de recorrer a isso. Eu posso pedir ajuda de algum nobre, mas eu não tenho direito que me assista, eu não posso reclamar na justiça. Se algum nobre resolve, por exemplo, que aquela terra não é minha, ele tira a minha terra e acabou. Mas, poxa, mas faz 100 anos que a minha família está aqui, sinto muito que essa terra é minha, não quero nem saber, não há um direito que eu possa recorrer para lutar, para contestar essa discussão de terras naquele momento. Os direitos civis, eles vão nessa perspectiva, quer dizer, impedir que o Estado e que as pessoas que estão associadas ao Estado, quer dizer, o rei, a monarquia, o governo monárquico, o governo absolutista e os seus associados, quer dizer, os duques, os barões, todos os, vamos dizer assim, a estrutura de apoiadores do Estado monárquico exerça o seu autoritarismo e a sua arbitrariedade contra o cidadão. Então, esses direitos vão estabelecer assim, meu domicílio é inviolável, a minha vida está garantida, eu tenho direito à propriedade e uma vez que ela está reconhecida, ela não pode ser retirada. Quer dizer, são todos os, não pode, o Estado não pode, o Estado não pode, quer dizer, é a garantia da liberdade, os direitos de serviço são a garantia da liberdade do cidadão perante o poder do Estado, para tentar equilibrar, porque antes o Estado podia tudo e a pessoa não podia nada. Então, essa é a primeira fase, é garantir que as pessoas sejam respeitadas na sua condição humana básica. Agora, cidadão é um outro, é um outro degrau, é uma outra fase, é um outro momento dos direitos humanos, que são os direitos políticos. Ou seja, aí, é na perspectiva positiva, quer dizer, se nos direitos civis o Estado não pode, nos direitos políticos o cidadão pode. É a afirmação do direito do cidadão. O cidadão é reconhecido como aquele sujeito que pertence ao corpo político do Estado. Ou seja, o Estado só pode ser pensado como um conjunto de cidadãos que se reúnem. É daí que emana o poder. Não é todo mundo que compõe esse corpo de cidadãos. Então, o povo, por exemplo, as mulheres não têm direito ao voto. Os estrangeiros também têm determinados direitos políticos que são limitados, eles não são considerados cidadãos. Se bem que no momento mais radical da Revolução Francesa, se tinha ingleses que se elegiam como deputados e participavam porque eles extrapolavam essa questão nacional. No momento mais radicais ali nos primeiros anos da Revolução, existia isso. Posteriormente, claro, o cidadão não pode se candidatar, não pode fazer nada. Enfim, a partir do momento que eu, apesar das limitações, a partir do momento que eu tenho direitos políticos, os direitos políticos eles permitem que a pessoa possa se constituir como cidadão e a partir daí tenha determinadas liberdades que não podem ser cerceadas, que são liberdades de ação. Não é liberdade de proteção, é liberdade de projeção. Por exemplo, liberdade de expressão, eu posso falar o que eu bem entender, é lógico que a decorrência tem que me responsabilizar pelas coisas que eu falo, se eu ofender de alguém, esse tipo de coisa, mas basicamente eu tenho o direito de falar o que eu bem entender, que é um direito humano no campo dos direitos políticos, eu tenho o direito de me organizar no partido que eu bem entender, então, lógico, desde que esse partido respeite as condições fundamentais da República, quer dizer, a República fala assim, todos são iguais perante a lei, eu quero organizar um partido que diz assim, não, nem todo mundo é igual porque fulano é filho do estrangeiro, fulano é de determinada etnia e a gente tem que eliminar esses caras, esse partido não pode, então, todo direito político ele também tem uma contrapartida, quer dizer, eu vou exercer esse direito até o ponto que o exercício do meu direito não significa retirada de direitos dos outros, por isso que, por exemplo, as pessoas perguntam, por que eu não posso ter um partido nazista? Porque a base do nazismo é que os cidadãos são desiguais e que alguns cidadãos podem e outros cidadãos não só não pode, como não deve, como deveriam ser expulsos ou coisa pior, é por isso que o nazismo é proibido. E por que o comunismo não é proibido? Porque o comunismo não propõe isso, o comunismo continua partindo de uma coisa fundamental do próprio iluminismo, da própria revolução francesa, que é a ideia de que os homens são todos iguais. se ele é bom, se ele é ruim e tal, isso aí é o que cada um acha. É o direito de cada um gostar ou desgostar de um partido comunista. Um direito político fundamental é que os comunistas podem se reunir, podem formar um partido. Esse é um aspecto. No Japão, por exemplo, as pessoas brincam, você tem o partido do vinagre, você tem o partido da boa vida, você tem partidos que, para a gente, seriam partidos exóticos, para a gente aqui no Ocidente. Mas os direitos políticos vão nesse sentido. Eu tenho o direito de me organizar em partidos, do que eu bem entender, da ideia que eu bem entender, eu posso discordar completamente da ideia do outro, mas o outro tem a liberdade de se organizar, liberdade de manifestação, liberdade de reunião. São todos fatores que me possibilitam participar da política. Então, essas seriam as duas coisas fundamentais da Revolução Inglesa, da Revolução Americana, da Revolução Francesa, que é o estabelecimento de que todos têm direitos civis e alguns têm direitos políticos. Esses seriam os direitos humanos de primeira geração. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique com a gente. Programa Opinião. Apoio Supermercados, Toseto, bem mais que um supermercado. Se crede, vamos fazer juntos. Box 101, o mundo virtual ao seu alcance. Rede de postos Contorno, agora em 10 endereços. Sempre o melhor para você. E iniciativa Cartuchos. Tudo é informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje, Direitos Humanos. Comigo no estúdio está o professor Luiz Fernando Serri, do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, diga-se passagem, com doutorado na área. Professor, nós falamos então no bloco anterior das origens primordiais dos direitos humanos e também de um caráter conceitual básico. Mas os direitos humanos, e nessa fase de conceituação, isso ficou bem claro no bloco anterior, eles passaram por modificações ao longo da história. Eles foram sendo ampliados. Porque a complexidade humana se exigia. mencionávamos, por exemplo, que embora a Constituição Americana, fruto da Revolução Americana de 1776, começa com nós, o povo, o que é fantástico, eles não incluíam no povo os negros, porque eram uma nação escravocrata. E diga-se de passagem, as mulheres também não tinham lá direitos. Então, por incrível que pareça, embora muitas pessoas não saibam disso, dentro do universo muçulmano, nessa época, as mulheres tinham mais direitos do que os homens. E nós estamos falando sobre direitos humanos também numa perspectiva ocidental. A gente teria que partir num outro programa, eu acho, para falar sobre esse assunto, sobre um prisma de outros povos. Mas, enfim, esse conceito é profundamente ligado ao que se entende como ocidente, que seriam as nações brancas do norte. Ou seja, de etnia majoritariamente branca. Então, nós passamos por momentos da história, há alguns instantes atrás, que foram fundamentais, como a Revolução Francesa também, e a Revolução Inglesa, que o senhor mencionou. Já essa última do século XVII, as outras duas que eu mencionei, do século XVIII. E, depois disso, o que houve com a história da humanidade, principalmente no século passado, no século XX, que amplia o leque dos direitos humanos? Eu acho que, sim, uma coisa que vai colocar os termos para que o século XX possa trazer a contribuição que ele trouxe, que a gente podia colocar o grande marco dos direitos humanos, que é a declaração da ONU em 1948, para que a gente chegue na possibilidade disso, a gente tem que pensar, pelo menos, dois grandes movimentos que acontecem no século XIX, que, de certa forma, vão reposicionar um pouco as coisas para o início do século XX. Primeiro, o século XIX é marcado por um século de luta pela abolição da escravatura. Ou seja, ela começa a ser vista como um problema filosófico, como um problema político, como um problema religioso, moral e econômico. Ela é um problema econômico porque o sujeito que é escravo não tem condição de participar do mercado, nem como consumidor de produtos, nem como alguém que venda a sua mão de obra. Então, eu tenho uma restrição. Quer dizer, aquele sujeito, economicamente, ele é tutelado. Não é tutelado só em termos civis, porque não é considerado alguém que tenha direitos civis e muito menos direitos políticos, mas também é tutelado de forma econômica. Então, a expansão do capitalismo no século XIX é muito intensa porque, no final do século XVIII, começo do século XIX, a gente está tendo a revolução industrial, que está mudando a forma de produção, ampliando muito a produção de mercadorias, unindo o mundo, porque você passa a ter principalmente a máquina a vapor, portanto, você passa a ter navios que fazem o caminho muito mais rápido, você passa a ter trens que andam em terra de forma muito mais rápida, você tem o telégrafo, você tem toda uma revolução tecnológica no século XIX que, de certa forma, encurta o mundo, deixa mais rápido as coisas acontecerem. E, portanto, você tem aí em termos de tecnologia de comunicação, de transportes e tecnologia de produção de bens, de mercadorias, você tem uma transformação muito grande que exige que os mercados sejam ampliados. E, de repente, a escravidão surge como um limite para essa expansão do mercado. Então, você vai ter, lógico, a gente não pode resumir a isso, nem tudo é economia, nem tudo é dinheiro, mas a economia é um aspecto fundamental. Mas você também tem o aspecto político, o aspecto filosófico de você ter seres humanos que são propriedade de outros seres humanos. Então, isso passa a ser muito questionado também no ponto de vista da produção da arte, da cultura, da literatura, da política. Passa a haver toda uma restrição, uma revolta com a condição das pessoas que estão escravizadas. Então, você passa a ter um movimento abolicionista que vai acabando com a escravidão. Eu não vou dizer que ela acabe com a escravidão, porque a escravidão também é uma coisa de longa duração, né? Mas, institucionalmente, legalmente, ao longo do século XX, a escravidão vai sendo abolida em vários países. Isso começa bastante ali em meados do século e até final do século, institucionalmente, a escravidão está abolida em boa parte dos países do mundo. Ela não está abolida em todo o mundo. Às vezes, tem países que vão continuar tendo escravidão quase que até os anos 50. não tenho certeza se a gente não tem algum país, algum lugar em que a escravidão seja legal até hoje. Mas, mesmo assim, mesmo com o fim da escravidão, a gente sabe que a escravidão continua como prática, né? Volta e meia o Ministério do Trabalho está correndo atrás aí de situações análogas à escravidão até hoje no Brasil. Então, a coisa é um pouco mais longa, um pouco mais complicada. Mas, legalmente, juridicamente, como atitude do Estado Nacional, a escravidão vai desaparecer. Isso gera o quê? Ainda não no século XIX, mas no século XX, vai começar a gerar todo um movimento pela garantia de direitos civis e direitos políticos para as populações afrodescendentes. Então, afro-americanas, afro-brasileiras, etc., elas vão entrar num processo de luta para superar a sua condição. que abolir a escravidão não acaba com a situação de discriminação, opressão, problema econômico, de uma hora para outra. E é necessário toda uma luta. E o outro grande movimento do século XIX, que vai se estender pelo século XX, que também ajuda a gente a entender a questão dos direitos humanos no século XX, é o movimento das mulheres. Ou seja, feminismo é uma coisa que a gente vai ver mais claramente no século XX. Mas movimentos de mulheres pela ampliação dos seus direitos, a gente vai ver ao longo de todo o século XIX. Na verdade, a gente vê ao longo de toda a história humana, mas a gente tem mais notícias, a gente percebe um fortalecimento desse movimento no século XIX em vários movimentos pelos quais as mulheres se mobilizam, por exemplo, para garantir o direito ao voto. Elas não tinham direito ao voto. Quer dizer, elas tinham direito civis, mas estavam tuteladas a homens, a seus pais, aos seus maridos, etc. Elas começam um processo de igualdade através, por exemplo, do voto. E de alguns direitos, como direito à propriedade, esse tipo de coisa. E eu acho que, assim, além do sufrágio feminino, eu esqueci de falar de um terceiro grande movimento do século XIX, que é o sufrágio universal. Ou seja, a luta para que todos possam ter direito ao voto, independente de se essa pessoa é proprietária ou não. se ela tem posses ou não. O sufrágio universal é uma outra grande luta do século XIX, que também vai demorar. E ao longo do século XX, ela vai começar a se implantar de forma mais definitiva. Então, de certa forma, esses são os precedentes para que a gente possa pensar em termos de criação de condições para essa declaração dos direitos humanos. só que o outro grande fator que vai permitir a ideia de uma declaração universal, além da universalização, da globalização que foi feita por conta da tecnologia, da Revolução Industrial, das comunificações do século XIX, que, de certa forma, colocou todo mundo na mesma página do livro, o mundo inteiro na mesma página. Porque, por exemplo, você tem um país que está isolado, esse país começa a ter a visita de comerciantes, começa a ter uma perspectiva de comércio, etc., esse país acaba se transformando para aproveitar ao máximo. É o caso do Japão, por exemplo. O Japão, no século XIX, ele vai ter uma transformação social muito radical, muito grande. Vai passar de um país que era semifeudal para uma potência industrial muito rápido. Por conta desse processo de globalização também, ele quer entrar no jogo dos benefícios, da economia, do comércio, da indústria, e faz esse movimento. Então, de certa forma, o século XIX, começo do século XX, eles universalizam o mundo, eles colocam todo mundo junto. Coloca o Oriente, Ocidente, África, todo mundo mais ou menos na mesma página, por conta desses processos de comércio. O que acontece é que esse processo de comércio gera conflitos entre potências. porque daí todo mundo quer ganhar o máximo possível. A lógica do capitalismo é essa, cada grupo de capitalistas quer o mercado do outro. E isso, quando começa a ser extrapolado para o nível de interesses nacionais, começa a levar a alguns conflitos. Então, no século IX, eu tenho algumas pequenas guerras que são localizadas por conta de interesses, também por conta de interesses comerciais. Agora, o século XX é quando esses pequenos conflitos, essas pequenas guerras, questão de dominar colônia, dominar mercados, etc., chega a um nível tal de tensão que não tem mais como se resolver politicamente e acaba se resolvendo ou não se resolvendo através de uma guerra que é mundial. Então, você vai ter a Primeira Guerra Mundial de 1914, 1918, que vai ter esse papel, uma conflagração global que une o mundo inteiro, não mais pelo comércio, pela troca, pela viagem, pela indústria, mas une pelo instinto da destruição um do outro. E aí, quando termina a Primeira Guerra Mundial, as pessoas param para pensar, os governantes, e falam, puxa, esse tipo de coisa não pode mais acontecer. Não faz sentido a gente destruir tanta terra, matar tanta gente, destruir tantos recursos naturais para resolver esse tipo de problema. A gente tem que criar uma forma de discutir os nossos problemas de maneira racional, civilizada. E se cria a Liga das Nações, que não dura 20 anos, porque todos aqueles conflitos que você tinha em termos coloniais, econômicos, etc., eles não são resolvidos. E aí você vai ter um outro momento em que a gente pode dizer assim, que nós nos globalizamos pela guerra, que é a Segunda Guerra Mundial. Só que a Segunda Guerra Mundial vai chegar a um nível de generalização, quer dizer, ela vai envolver todos os continentes, praticamente, e é uma profundidade, quer dizer, de vidas humanas perdidas, de recursos materiais investidos, de crise econômica que isso gera, que realmente, de certa forma, todos, a humanidade, quando eu falo humanidade, estou pensando nas lideranças de cada nação, param e vão falar assim, de fato, a gente precisa arranjar algum jeito de ter uma paz que possa ser mais duradoura. Afinal, nós estamos todos no mesmo barco, estamos todos no mesmo planeta e somos, todo mundo sofre igual. Eu posso ser da Birmania, posso ser da China, posso ser dos Estados Unidos ou posso ser do Brasil. Quando me cortam, o sangue é igual. O coração de todo mundo é vermelho. Eu posso ter, posso ser mais alto, mais baixo, pele mais escura, pele mais clara, pele amarela, pele vermelha, mas por dentro nós somos todos iguais. Quer dizer, tem uma, talvez a guerra acabe sendo essa tragédia que faz com que, de certa forma, se crie uma consciência universal no sentido de mundial, de que nós somos partícipes, nós partilhamos uma condição humana fundamental que tem que ser preservada, que tem que ser garantida. E é desse trauma, desse grande trauma que vai ser a Segunda Guerra Mundial com todos os seus extermínios, etc., que são publicizados, porque se tem extermínio no século XIX também, coisas assim, muito ruins, assim, do nível do holocausto judeu, por exemplo, que aconteceu no século XIX, mas ali, quando eu estou tendo uma guerra mundial, isso acaba sendo de ampla divulgação. Então, é esse grande trauma que vai nos levar a 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem. E com as mudanças tecnológicas, isso foi ampliado? Com certeza. Eu acho que, quando a gente começa a pensar nesse processo de expansão e de globalização, uma das consequências é perceber essa dimensão humana não importa onde. Então, quem está mais à frente desse processo, ou quem está acompanhando, ou quem está lendo, enfim, está com a cabeça aberta para o mundo, diante desse avanço da tecnologia, percebe essa condição humana generalizada. Antigamente, as pessoas, por ignorância, pensavam assim, é impossível que alguém do Oriente tenha a fisiologia exatamente igual a nossa. Alguma coisa deve ser diferente e tal. E com esse processo de expansão, esses mitos vão caindo. As pessoas vão se conhecendo e vão sabendo que elas são exatamente participantes de uma mesma condição humana. Agora, quando a gente fala no final do século XX, da segunda metade do século XX, a tecnologia primeiro surge como ameaça. Ou seja, o equilíbrio que torna possível não ter uma guerra generalizada como a Segunda Guerra Mundial na sequência é o equilíbrio da quantidade de agivos nucleares que cada uma das potências tem. Quer dizer, a gente sabe que se eu começar uma guerra ali não vai sobrar nada. O mundo pode ser destruído centenas de milhares de vezes pela quantidade de bombas atômicas que cada potência e que os seus aliados têm. Então, a tecnologia surge primeiro como grande ameaça. Mas a tecnologia também vai surgir como um fator de união entre as pessoas. Então, a televisão, o rádio, muito mais recentemente a internet, as redes sociais, elas vão aparecer como oportunidade de comunicação, de educação, de melhoria de vida. E aí, por exemplo, hoje em dia, a gente falar em acesso à internet como um direito humano pode parecer estranho, mas quem está fora do mundo digital, ele está fora de boa parte dos benefícios que a nossa civilização é capaz de criar. De certa forma, ele está um pouco isolado também de boa parte dos malefícios que a nossa civilização tem, mas não são malefícios que existem por causa das redes sociais ou por causa da internet. Mas, logicamente, na medida que eu tenho redes sociais, que eu tenho internet, essas coisas passam a ser amplificadas. De uma forma geral, para ter acesso ao benefício, eu tenho que ter acesso ao próprio acesso à internet. isso passa por uma condição econômica. E a gente começa a pensar um pouco nessa terceira geração dos direitos humanos, porque a declaração da ONU vai estabelecer esses direitos fundamentais e ela começa a trazer alguma coisa, além desses direitos fundamentais, os civis e os políticos. Ela começa a apontar o seguinte, as pessoas têm direito à moradia, as pessoas têm direito à água, têm que ter direito à água tratada, as pessoas têm que ter direito à educação. São fatores que apontam o seguinte, não adianta eu ter garantias civis e direitos políticos se eu não tiver direitos sociais que me permitam exercer essas coisas. Não posso falar, você é livre para organizar a partir do que você quiser. E a pessoa fala, pois é, mas o meu problema é a minha refeição à noite, eu não sei como eu vou jantar. Uma pessoa dessa não tem como pensar em política, não tem como pensar em propor coisas para mudar a sociedade, etc. E aí se começa a perceber que para que eu possa efetivamente ter uma democracia, eu não posso ter simplesmente o tratar as pessoas igualmente. O Estado tem que se mobilizar para garantir uma condição de igualdade mínima, para que as pessoas possam ter o mínimo a partir do qual elas vão poder desenvolver seus direitos políticos, seus direitos civis, vão poder se educar, etc. Então esse é um fator fundamental, que é ter condições econômicas, condições sociais, condições educacionais para exercer os direitos. Professor, nós temos hoje direitos de quarta geração? Os direitos, são chamados direitos humanos difusos, eles têm a ver também com esse processo de avanço. De certa forma, quanto mais as sociedades vão se tornando complexas e quanto mais elas vão atendendo as suas necessidades, mais direitos, mais reivindicação de direitos vão surgindo. Parece estranho para a gente falar hoje, principalmente na situação que o país se encontra, em que a gente está questionando tudo, enfim, você tem um processo que a gente pode dizer que é de uma crise política, uma crise moral, etc. Nós falarmos que nós estamos muito melhor do que nós estávamos há 30 ou 40 anos atrás. Mas uma das vantagens de a gente estudar a história é que a gente consegue olhar as coisas em perspectiva. E quando a gente pensa o que era o Brasil dos anos 50 e o que é o Brasil hoje, não tem como negar. As pessoas vivem melhor hoje. Ah, mas você está dizendo que as pessoas que moram em favelas ou que moram em zona rural afastada, sem condição econômica, não estou dizendo que essas pessoas vivem bem. Eu estou dizendo que a proporção de pessoas que têm acesso a água, comida, educação, ela se ampliou fundamentalmente. E isso tem sido a nossa história. Quando a gente pensa o que foi o século XIX e o século XX, quando a gente compara, a gente percebe que, de fato, a condição de vida das pessoas está melhorando muito. Então, isso faz com que, a partir do momento que nós elevamos o nível mínimo da condição das pessoas, nós passamos a ter também novas necessidades. Então, por exemplo, hoje, muito mais gente tem acesso à água, muito mais gente tem acesso à comida. Entretanto, isso faz com que muito mais gente suja a água, polua a água. A quantidade maior de pessoas tendo acesso a essas coisas torna a poluição maior, torna a produção de lixo maior e torna a vida dessas pessoas mais complicada também. Uma consequência da melhoria de vida é que nós geramos uma situação ambiental que piora a vida das pessoas. Então, direitos humanos de quarta geração seriam esses chamados direitos difusos, que eles têm a ver não só com a relação do indivíduo com o Estado, mas da relação dos indivíduos entre si e com a natureza. Ter direito à água tratada, ar puro, um meio ambiente saudável, passa a ser um desses direitos humanos, que ele não depende só do Estado, mas ele depende do Estado, do indivíduo, da empresa, passa por legislação, passa pela nossa relação com o meio ambiente, passa até pela conscientização de cada pessoa, porque não se trata só de eu falar assim, ah, mas eu quero o meio ambiente saudável, sim, mas eu tenho que separar meu lixo, eu tenho que tomar determinadas atitudes para não prejudicar ainda mais a condição do meio ambiente, né? Então, passa até por passar da condição de reivindicador de direitos para alguém que pela sua ação permite que os meus direitos sejam respeitados e os dos outros também. Isso seria um exemplo, né, de um direito de quarta geração. Um outro exemplo é a garantia de condições de vida igual para pessoas que fogem do padrão, para as pessoas que nascem com uma condição pela qual elas fogem do padrão. Então, por exemplo, os antigamente chamados, né, deficientes, a gente chama de pessoas com necessidades especiais, são pessoas que não escolheram, né, a forma pela qual nasceram, mas nós estruturamos a nossa sociedade de uma maneira que elas são excluídas. Quer dizer, ela vai, você pode frequentar a escola, a pessoa chega na escola de cadeira de rodas, não tem rampa para ela subir. Aí adaptam uma rampa, essa rampa é muito inclinada, ela não consegue subir sozinha. Ou seja, de alguma forma, a garantia de direitos, ela depende também de lidar com esses direitos difusos, que são os direitos, por exemplo, dos deficientes. Aí você vai ter, ainda na categoria dessa quarta geração, os direitos da criança e do adolescente, os direitos dos idosos, são todos os fatores que tornam possível a extensão da, vamos dizer assim, desse cuidado com a condição humana, que é a base da ideia de direitos humanos, para todas as pessoas, independente de se elas estão ou não no padrão geral da sociedade. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião, o tema de hoje é direitos humanos. Comigo no estúdio está o professor Luiz Fernando Serri, do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado na área. Professor, eu gostaria, antes de mais nada, de agradecer a sua presença aqui. Estamos indo para o bloco final, as considerações finais. e nós estamos vivendo um período dentro da história do Brasil em que existe um conflito por conta de nomenclaturas. Acho que a gente pode colocar dessa forma. Não de conceitos, porque os conceitos não são conhecidos o suficiente para serem debatidos, aceitos ou rejeitados. Por isso que programas como esse são tão importantes, para que as pessoas entendam e o direito humano ou os direitos humanos, o conjunto deles, é vital para uma sociedade saudável e para um Estado democrático de direito como é o Brasil. Ou seja, direitos humanos não servem para proteger bandidos, mas pessoas que se desviaram do caminho podem muito bem recorrer aos direitos humanos para voltarem a ele. Podemos colocar dessa forma. É fundamental que os direitos humanos sejam aplicados a todas as pessoas. Eu gostaria que o senhor aproveitasse esses últimos quatro minutos para fazer uma reflexão final sobre isso. Eu acho que essa reflexão é fundamental, porque a gente escuta muita gente falando que direitos humanos só tem direitos humanos para humanos direitos. Ou é direitos humanos ou direitos dos humanos. Ou bandido bom é bandido morto, esse tipo de coisa. Eu acho que esse tipo de postura ela reflete, por um lado, um desespero das pessoas diante de problemas de segurança pública e a gente tem que entender, não dá para condenar as pessoas porque elas estão pensando desse jeito. Mas nós temos que alertar para o fato de que elas estão pensando errado. Elas não estão pensando direito sobre essa questão dos direitos humanos. Existe alguma situação em que a gente possa pensar que é legítimo suspender os direitos humanos? Por incrível que pareça, existe. Existe e é quando a gente está num momento de guerra com outro país. Por que então que eu posso suspender os direitos humanos, os direitos fundamentais, civis, políticos, nesse momento em que a gente está numa guerra com outro país? Porque nós organizamos uma sociedade, uma constituição, um governo para benefício de todos. Agora, numa guerra, isso que nós construímos, que é uma nação brasileira, uma nação, qualquer país aí, com o seu governo, com a sua constituição, etc., está sob ameaça. Então, a gente pode ser destruído. E aí, a gente faz uma suspensão. Quando as pessoas querem suspender os direitos humanos em um tempo de paz, de certa forma, elas estão tratando os seus concidadãos como inimigos. Ou seja, ela está pensando assim, ou eu destruo esse cara ou ele me destrói. Na verdade, quando a gente começa a pensar desse jeito, quer dizer, quando a gente começa a pensar de que eu preciso destruir alguns concidadãos para que nós possamos continuar existindo, nós estamos colocando em risco o nosso próprio país. Então, é uma espécie assim, eu não preciso de outro país para vir me destruir. Eu mesmo estou começando a destruir o meu país, porque a função do nosso país não é garantir para alguns, garantir condições adequadas e boas para alguns. A missão do Brasil, a missão da nação brasileira, da República Federativa do Brasil, é garantir a maior quantidade de felicidade possível para todas as pessoas. Quando nós deixamos algumas pessoas para trás, de certa forma, todo mundo está em risco, todo o país está em risco. Tanto porque isso pode acontecer comigo também, por engano, eu posso ser preso por engano, eu posso não ter meus direitos reconhecidos por essa condição, quanto pelo fato de que isso destrói o país, isso vai envenenando o país por dentro. Esse ódio, esse negócio de prendendo pessoas cada vez mais como se isso resolvesse, vai destruindo o país. A função do sistema penal, da segurança pública, etc., primeiro, é garantir a vida, mas, a partir do momento que a pessoa cometeu um crime, a função do Estado é recuperar essa pessoa. Quando a gente passa a pensar que essa pessoa não tem direitos porque ela cometeu um crime, eu estou tratando ela como se ela fosse o inimigo que quer destruir o nosso país. Só que, quando eu faço isso, eu também acabo me colocando na condição de destruir o nosso país porque eu estou quebrando o contrato básico do nosso país, o contrato básico da própria civilização, que é todos somos iguais, todos temos direitos. Se Deus o livre, alguém, se eu mesmo, se alguém da minha família vier entrar numa condição como essa, ou porque errou, ou porque foi confundido, foi acusado injustamente, eu vou querer que ele tenha todos os direitos. Eu não vou querer que ele seja espancado na prisão, que ele seja estuprado na prisão, torcer para que ele possa ficar numa cela de 10 metros quadrados com 50 pessoas. Isso não pode ser alguma coisa que a gente queira para alguém. Então, se nós queremos isso para alguém, nós estamos falhando como civilização. Eu sei que é duro ser roubado, eu sei que é duro ter um familiar, um ente querido morto por conta dessa questão da violência, só que quando a gente desiste das pessoas, na verdade, nós não estamos desistindo daquela pessoa que cometeu um crime, nós estamos desistindo do nosso próprio país. Eu penso que isso as pessoas deveriam parar para pensar com muito cuidado. Às vezes, você querendo limitar direitos para os outros, você vai acabar limitando direitos para si mesmo. Você querendo defender o seu próprio país, defender o Brasil, matando brasileiros, ou criando condições para que brasileiros sejam mortos e você não se importa com eles, você está destruindo o seu próprio país. Isso as pessoas deveriam parar para pensar um pouquinho. Professor, novamente obrigado pela sua presença hoje aqui e muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. O programa Opinião termina nesse instante, voltamos na semana que vem.